E no dia da prova, a prova da EPF, caiu a prova na mesa, pá. Como é que começa? Como é que começa? Então, eu particularmente, eu gosto de começar pela redação. Então, eu, até foi um livro que eu li do professor Pierre, acho que é Pierre Luíde, é, Inteligência para Concurso, um livrinho de capinha amarela, esse livro é bom, cara. Cara. Aí eu fui, falei. Não, eu estou interessado nesse tema demais, cara, porque assim, a inteligência emocional, cara, o cara saber se comportar, depois até eu vou pegar, pega outra lá, depois eu vou até ver que eu tiro esse livro aí que eu quero ver qual é, porque eu estou estudando muito sobre isso também, que vai entrar nos meus conteúdos daqui pra frente, cara. Tem que trabalhar a inteligência. É essencial, cara. Aí, fala aí, tu estudou, tu viu o livro? Aí, pô, esqueci. Vai, meu irmão. O que que eu tava falando, né? Do livro, do livro. Que, que, quando vem a prova... Ah, verdade. Aí eu, lembro que tem um capítulo no livro que ele fala pra você ir folheando a prova e ver as questões mais fáceis. Assim, passando o olho, assim, pra você ir resolvendo já. Acho que você já tem certeza. E, nessa passada de olho, eu fiz, assim, dez questões rapidinho, assim, dois minutos. Aí, mas circulei as que eu tinha feito nessa hora e parti pra redação. Mas tu começou português? É, comecei, abri a primeira folha, olhei. Ah, essa aqui tem interpreção de texto, não vou ler agora. Essa aqui é crase. Crase dá pra voltar rapidinho aqui. Fiz. Aí, fui passando, assim, e fiz aproximadamente umas dez questões dessas, que eu achei fáceis. Por sinal, acertei todas essas. E, justamente, ele fala pra você fazer as fáceis. E, porque isso te dá uma confiança maior pra você ir pro resto da prova. Você vai crescendo, assim, a sua força no conteúdo, né? Da prova. E parti pra redação. Aí, fui pra redação. Em cada tópico, eu fiz um brainstormzinho. Pra separar o que que eu ia falar, o que que eu achava mais importante sobre aquilo. E, como eu já tenho um esqueleto de redação pronta, eu tinha até conversado com você uma live há mó tempão atrás, ano passado, sobre isso, sobre montar um esqueleto pra facilitar. Montei esse esqueleto, joguei as ideias, os tópicos, dei uma lida final, achei bom, voltei pra prova. Não concluiu, né? Não concluiu. Só botou a estrutura. É, eu fiz o rascunho já. Sim. Aí, disso, eu parti pra português. Eu, a partir dos simulados que eu fiz, eu vi que eu tava tirando uma nota pior, se eu fizesse a prova toda de uma vez só. Então, eu falei, pô, vou pensar quais são as matérias mais importantes. Português, informática e contabilidade. Eu fiz exatamente nessa ordem. Pensei com português, fiz lá as 20 e poucos questões, 23, 24 questões de português. Fiz, parti pra informática, aí 36. 36 é uma quantidade grande de questão, né? Então, eu fui partindo ela. Faz fácil. Fiz as 12 mais fáceis, as 12 mais médias. E as difíceis, eu deixei pro final. Bom. Aí, acho que eu não sabia. Deixei em branco, parti pra contabilidade. Na contabilidade, fiz tudo. Eu tava no sangue, tio lá. E depois fui pra direito, que foram 12 questões. RLM, estatística. Quer dizer, estatística e RLM. Aí, fechei a prova. Aí, fiz a prova toda, assim... Estatística e RLM, você tinha... Eu tinha uma confiança, né? Por causa da minha área de informação. Ah, tá, já tinha. Não quer dizer nada. A prova veio rasgando. Mas, assim, é... Por que que você deixou essas pro último, então? Já que você tinha uma confiança. Justamente por uma facilidade. Como eu sabia que eu já tava cansado, desgastado de fazer 36 de informática. Eu sabia que eu tinha uma... Uma facilidade maior com essas questões... Com essas matérias. De estatística e RLM. Aí, eu deixei elas pro final. Foi isso. Acabou que eu esqueci de avisar pra ele, Volta. O Volta mandou a mensagem aqui. Não tá usando essa câmera. Ah, tá. E eu esqueci de te falar. Foi mal. Tá só lá, ó. Aqui, ó. Tem um delezinho. Entendi. Aí, tá só lá. Show. Então, irmão, vamos lá. Tem estratégia pra estudar. Tem estratégia pra reta final. E tem estratégia pra fazer a prova. Sem dúvida. E, assim, acho que ninguém é melhor do que você mesmo... Avaliada. Pra saber como que você reage. É isso. E aí, você aprende isso. Simulado todo domingo. Se possível, até mais vezes na semana. É isso. E aí, o simulado não é, cara, pra você ficar comemorando... Não é pra você ficar felizinho. Ficar olhando o ranking. Ai, caramba, tirei 100. Eu recebi muita mensagem assim, cara. Tirei 100. Tô fazendo 100 no simulado, depende. Cara, eu fiquei, caralho, meu irmão. Acho que eu não sei mais nada de concurso. Mas aí, veio a prova da PRF. Veio a prova da PRF e voltou tudo ao normal, né? Porque na nota final, cara, é um ou outro que tira 100. Ah, são pouquíssimos. Mas, pô, eu recebi a mensagem aqui, cara, toda semana, 5, 10 mensagens, tô tirando 100. Até eu já te enviei uma mensagem assim, pô. Tirei 100. E aí, quanto você tirou na PRF? Na PRF, 72. E na PRF? Na PRF, 79. É CESP, né, filho? E foi suado, não foi não? Pô, Glauco, tô tirando 95, cara. O que você acha? Dá? Pô, irmão. Só na hora da prova que você vai ver. É, parceiro, se eu tirar 95 no CESP, dá, mano. Dá pra caralho, dá pra tu passar pra delegado. Se bem que a nota de corre de delegado foi 9,2, eu acho. 94, não? 9,2? É por aí. Foi alta. É, mano. Pesado. Mas sabe o que é? Muita gente que é juiz, promotor e o cacete. O que vai fazer? Ah, eu acho, né, mano. Não, aqui eu tô surfando numa onda aqui que não é minha. Mas, cara, 94? É bizarro isso, né? Pô, é nota muito alta, mano. É igual ao PF, cara. Vamos lá, cara. Voltando ao concurso da PF. O que que explica a nota de 75? Cara, o que eu acho foi que, assim, o edital tava igual. No último concurso foi 68, não foi? Foi 68. 68 pra 180 vagas. Como é que agora é 75 pra 893? Fogo, né? Fogo. 80 vagas. 80 vagas. 80 vagas. 40 vagas. 50 vagas. 90 vagas. Ins Creep. 60 vagas. 61 vagas.